Me conta aí, tu trabalha com quem? Eu sou o responsável técnico pela estruturação de equipamentos tecnológicos de sonorização para um grande artista internacional. Eita, um pão pende dinheiro, né? Eita, um pão pende dinheiro, né? E só no mais leve, ma Johnny E só no mais leve, queróis, maquinho cê deixou E só no mais leve, ma rétio E só no mais leve, ma rétio E só no mais leve, ma rétio E já com o meu baby Estou pensando em ti 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 Estou pensando em ti